Me dê motivo pra ir embora Estou vendo a hora de te perder Me dê motivo Vai ser agora Estou indo embora O que fazer? Estou indo embora Não faz sentido Ficar contigo Melhor assim É nessa hora Que o homem chora E a dor é forte De mais pra mim Me dê motivo Foi jogo sujo E agora eu fujo Pra não sofrer Fui teu amigo Te dei o mundo Você foi fundo Não sofrer em vão Pode crer, você vai ter que perder Não podia me fazer Não podia me fazer o que fez E por mais que você tente negar Me dê motivo Pode crer, eu vou sair por aí Te mostrar que posso ser bem feliz Encontrar alguém que sai na vida Me dê motivo 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 A CIDADE NO BRASIL